Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiro, está começando mais um Rotineiro News e vamos para as notícias de hoje. O famoso vidente Carlinhos fez uma live em seu Facebook para trazer suas novas previsões e também deixar os seus avisos para os seus seguidores. Eu vou trazer o vídeo completo para vocês, mas antes já peço que deixem muito like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e roda o vídeo. Olá gente, olá meus amigos, olá minhas amigas, boa noite, boa noite. Trabalhei até agora, ansioso para falar contigo, você está bem? Eu sou o vidente Carlinhos, hoje estou aqui em Brasília, nessa cidade linda, olha minhas costas, que coisa linda, gente. Impactante. Trabalhei até agora, até às seis da manhã, fiz uma live para vocês de oração, uma oração muito abrichada para vocês hoje. Amanhã nós continuamos fazendo nossas orações. Você que está sofrendo na vida amorosa, você que gosta de alguém que não é correspondida, você que passa por um momento muito difícil, nada que faz dar certo, você que está arrependido porque deixou alguém e agora quer voltar, você que é fazendeiro, seus negócios não estão acontecendo, você que é empresário, seus negócios não acontecem, tem tudo e nada no mesmo tempo, está passando um momento muito difícil. Eu, vidente Carlinhos, já estou aqui em Brasília, vou trabalhar amanhã, sexta-feira, sábado também. Preste atenção, só que é muito bem explicado. Amanhã, sexta-feira, enquanto tiver gente, se for meia noite, vai duas horas, não importa. Eu vou atender, a partir das seis da manhã eu estaria atendendo, você que queira chegar cedo, já venha colocar seu nome na lista, não vale você fazer o que algumas pessoas estão fazendo. Hoje alguém veio no dia de ontem, fez a ficha e foi para cá dormir, e depois queria passar na frente das pessoas. Isso não pode acontecer. Então, preste atenção, você que vem amanhã, a partir da meia-noite de hoje, a lista vai estar no hotel, para você fazer que é muita gente, foi muita gente igual a gente se atendida hoje, e quero lembrar vocês por causa dessa live. Eu não queria deixar de entender vocês. Preste atenção, minha amiga, meu amigo, você que passa por um momento muito difícil, você que está com um problema de saúde, você que gosta de alguém e não é correspondido, você que está com um problema na garganta, na pele, nos ossos, no fígado, no rim, na alma, amanhã, a partir das seis e meia da manhã, uma live, uma oração muito forte para vocês. E para você que está desempregado, até completar nove dias, como eu falei para você. Você lembrou disso? Então, preste atenção, minha amiga, preste atenção, meu amigo, levante a cabeça, acredite em Deus, o resto vai tirar de letra. Ah, lembrar vocês, eu também estou muito feliz, preste atenção, vocês lembram que eu estou fazendo um quadro, um quadro de empresários que queiram compartilhar com carlinhos, ou seja, me ajudar na minha área, no meu negócio social. Então, o que acontece? Você que é empresário, gostaria de convidar de carlinhos, falasse da sua empresa, colaborasse com você, eu falo da sua empresa, se eu anunciasse a sua empresa, em qualquer lugar que eu vou, na televisão, nas lives, em rede nacional, hoje eu dou uma surpresa para vocês. Olha só, vocês sabem que eu sou o maior consumidor de perfume do Brasil, sabe disso, né? Adivinha com quem carlinho fechou o contato, adivinha? Adivinha que amanhã eu vou fazer o vídeo, nós vamos gravar amanhã, para uma das maiores empresas de perfume do Brasil. É isso mesmo, essa será a camisa, como é? É do mundo, né? Então, essa será a camisa que o Carlinhos vai usar, a partir de agora, do Lô Boticário. Só para vocês terem entendido, a empresa tão pequena, que são na cidade de Brasília, só uma parte, são nove lojas, e outras de outra loja estão vindo por aí, e o Vizê de Carlinhos, a partir de amanhã, vai estar divulgando, essa empresa linda, maravilhosa, que o dono amanhã vai estar aqui, com as boas meninas, bonitonas, simplesmente para nós falarmos da Boticário, e o Vizê de Carlinhos, por toda a feiura dele, vai ficar bonito, perto da casa meia linda. Então, preste atenção, que a partir de agora, o Vizê de Carlinhos usa Boticário. Preste atenção, gente, você que não tem perfume, você que anda bem, bem, bem esquisitinho, vai na Boticário. E se você morar aqui em Brasília, não esquece, Boticário na cabeça, é uma das melhores lojas de perfume do Brasil. A partir de amanhã, o Carlinhos vai estar anunciando, eu seria uma pessoa que estaria em toda a parte do Brasil, anunciando a Boticário, uma das melhores empresas de perfume do mundo. Lançamentos em primeira mão. Olha, para vocês terem uma ideia, lançamentos de perfume em primeira mão, é isso mesmo, é só a comida de Carlinhos, meu querido, eu estou tão feliz, eu estou voando, qualquer coisa, se você me segura, que eu posso voar aqui para cima, é a Boticário, meu amigo, a comida de Carlinhos é a Boticário, e Zé Filipe, preste atenção, a melhor empresa de perfume do Brasil, Boticário, se você ainda não comprou, vai naquela loja, em qualquer parte do Brasil, compra a Boticário, mas eu, amanhã, vou estar fazendo um comercial, falando em rede nacional, da Boticário, mas daqui de Brasília, entendeu? Então, preste atenção, amanhã, a partir de amanhã, o vídeo de Carlinhos, de Boticário na cabeça, os meninos, vai estar aqui, umas meninas bonitas, bonitonas, que as moleques te atendem, aliás, todas as mulheres que trabalham na Boticário, vocês sabem, são lindas, não é verdade? E o Carlinhos vai estar falando, é para Boticário para vocês, e lembrar, a você, em toda parte do Brasil, olha aqui para vocês, e o negócio, gente, eu tenho que vender meu pão, não é? Então, preste atenção, é verendo algo que, então, esse homem, dá uma aula de conhecimento, de Jesus, esse homem, dá uma aula de conhecimento, da palavra de Deus, esse homem, dá uma aula de conhecimento, da Bíblia, de deixar qualquer coisa, só entrando, eu vou falar para você, como eu conheci ele, eu estive, no programa de televisão, do meu amigo Elvis, como é que é? É ver, 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 passou um monte, com a café, não sei se desassistir, então, preste atenção, se vai dar no site, já deve estar lá, a entrevista, estava ele, mais alguns pastores, e um padre, pensa num homem sem conhecimento, e eu gostei do cara de graça, por ser uma pessoa, ele começou a contar umas histórias para mim lá, que eu vi que realmente o cara é muito bom, e eu falei para ele, eu vou te ajudar, ele só vai me ajudar no meu trabalho, olha gente, preste atenção, histórias para alimentar a alma, histórias para alimentar a alma, gente, leia esse livro, você lê também, em qualquer parte, em qualquer pano, ou em qualquer coisa, você lê também, mas eu tô gravando com carinhos, tá, cheio, catedral, não, é, catedral, como é que é isso aqui? americana, preste atenção, é isso mesmo? lembra-me aqui, não seria estranho, preste atenção, peraí, quero mostrar para vocês, se vocês quiserem adquirir o CD dele, conheço muitas músicas bonitas, desse rebelde maravilhoso, gente, então preste atenção, vai no ver, eu tenho que saber o que? catedral americana, é isso? americana de São Paulo, olha, catedral, só se inscreveu no site, catedral americana de São Paulo, isso, só se inscreveu no site, é a única do Brasil, catedral americana de São Paulo, vocês vão procurar, reverendo algo, que então, um dos melhores, quem é, eu quero é gente boa, entre em montar, vocês vão ver o CD dele, vocês vão conhecer o título, o livro desse homem, que é maravilhoso, e agora vamos falar sobre nós, né, eu estou aqui contigo, amo vocês, você e minha alma, vamos trocar um pouco de parágrafo com o outro, jogamos um pouco de conversa fora, você que gosta de mim, parabéns, muito obrigado pelo carinho, você que não gosta de mim, mas vai te infiltrando, tá de abriu, dos meus caros aí, cai fora, entendeu? para as pessoas que gostam de mim, fala meu irmão, fala para o pessoal, não colocar mais número, outra coisa, avisar vocês, tem um pessoal entrando em contato com carinhos, que eles estão mandando seu telefone, não coloca telefone de vocês ao vivo, nos comentários, é comentário, é isso que os vigaristas querem, gente, então preste atenção, não coloque seu número de telefone, porque eu não retorno para você, eu não ligo para você, eu não ligo para pedir nada para você na sua casa, eu não ligo para pedir nada no seu anúncio, aonde você quiser, eu não escrevo para ninguém, eu não mando mensagem para ninguém, e se eu tiver de falar com você, é olho no olho, preste atenção, se alguém mandar um requerimento, pode escrever, te chamando no seu site, ou na internet, ou em qualquer lugar, eu, no Facebook, em qualquer lugar, eu não sou eu, muito bem explicado, eu não falo com ninguém por escrito, e não falo por fora, preste atenção, você quer ser enganado com os vagabundos, que estão entrando aí, usando meu nome, lembre-se, me dedicar isso, fala oi no oi, não tem raio preço com ninguém, fala o que vem falar, fala o que eu se ia sentir, aliás, quero mandar um abraço, para aquele homem, aquele maravilhoso, aquele homem que ontem lá, pegou o nosso querido, como é que eu vejo o Ismael, o que eu vejo o Ismael, o que eu vejo o Ismael, eu vejo lá, de onde está o Gilmar Mendes? Quero agradecer ao senhor, que ontem a doutora não pega no Gilmar Mendes aí, o senhor está de parabéns, o doutor Gilmar Mendes é um homem que infelizmente, ele acha que ele é o dono da verdade, e não é verdade, o dono da verdade é o povo, é Deus, está entendendo? Então, doutor Gilmar Mendes, eu acho que o senhor pensa, que só o senhor manda aí no mundo, o senhor está trabalhando, todo mundo manda, o senhor não pode ser desse jeito, diferente de todo mundo, então, parabéns para o senhor aí, que eu não lembro o seu nome agora, me perdoe, mas o senhor está de parabéns, o senhor lavou a mão do brasileiro aí, tudo que o povo brasileiro queria falar para o doutor Gilmar Mendes, o senhor falou antes, parabéns para o seu sucesso aí, não para o doutor Gilmar Mendes, não tem que estar dele, tem um homem muito bom, é uma pessoa boa, mas eu acho que alguma coisa está acontecendo com ele de um tempo para cá, que não é possível, ele é ao contrário de vocês, lamentavelmente, parabéns aí pelo sucesso, o senhor é super de boa, parabéns para a doutora Carmen Lúcia, para todas as outras pessoas que estão na mesa do senhor daí, parabéns, que Deus abençoe você aí, continue sendo esse homem digno, essa pessoa que retruca sem aquele dinheiro de te retrucar, todos os brasileiros estão batendo palco no senhor hoje, muito obrigado aí, viu? Carlos Neyf, fala de mim, carinhos, quero saber sobre vida financeira e vida amorosa, ele é de Bauru, tem 45 anos, Carlos Neyf, de Bauru, quer saber se vai casar, veja bem, Carlos, você está passando um momento muito difícil, você sabe que o processo é mais difícil que é para os outros, ano passado não foi legal, vai atrasar, também não foi, esse ano, serão os melhores, ano que você é no mês 4, mês 5, você vai dar uma vida muito grande, não só na vida amorosa, como na vida profissional, mas busque mais, que você vai dar a volta por cima, acredite em Deus, que o resto vai tirar de letra, tá bom menino? Isso é maravilhoso. Angela Costa, me ajuda por favor. Angela Costa, tem 47 anos de uma turma. Aliás, nós vamos a partir de amanhã começar a se falar o nome das pessoas que estão participando da oração, a partir de amanhã, nós vamos falar o nome das pessoas que estão na oração, que estão pedindo a oração para a gente, tá bom? Angela Costa, Angela Costa, só um pouquinho, ela tem 47 anos, ela é de matão, e a filha dela tentou se matar duas vezes, ela tem apenas 17 anos, o que faz? Angela Costa é de matão, que a filha tentou se matar duas vezes, preste atenção, a hora que você puder, eu vou estar em Campinas agora, semana que vem, você dá um punho até mim, que a gente acaba com o negócio de sofrimento da tua filha, viu? E uma coisa você pode ter certeza, continue de ser essa mais zona que você é, mas tenha paciência contigo mesmo, que a sua ansiedade, ela tem que se atrapalhar muito, tá bom? A minha linha da Angela, não tá parando o negócio de novo, né? Não. Se for na barra de graça, não, 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 Eliana Pereira, 36 anos, de Salvador, fala um pouco sobre a minha vida financeira e amorosa. Como é que tá a bovão aí? Tá a bovão. Vai pra onde ela? Eliana Pereira, 36 anos, Salvador. Eliana Pereira, 36 anos, Salvador. Logo, logo, o Vidente Carim estará em Salvador. Eliana, preste atenção, levante a cabeça, busque com mais categoria, com mais classe, que você vai dar a volta por cima. Às vezes, você é um pouco exagerada nas amizades, tem rindo também que você não pode confiar. Esse ano, é o ano que você dá a volta por cima. Fala menos, escuta mais, menina. É bonita, tem bom corpo, tem aparência, mata a cadeira, mas você tá deixando o tempo passar, você viu um momento que não é o seu, que quer você danizar de um tempo pra cá, imagina que você é o mais feliz do mundo. E não é verdade, sua vida só começa a brilhar de um ensino pra frente. Boa sorte pra você, que Deus te abençoe, minha linda. Alessandra Pupis, fala da minha empresa, já estou desistindo. Alessandra Pupis, não tem que desistir da empresa, não, ela é de tatuapé. Tatuapé. Eu vou dar em tatuapé, se você não sabe, ele sabe, não te espera em tatuapé. Daqui três semanas, né? Daqui três semanas, eu estarei aí em tatuapé, gente. Primeira vez que eu me dedicaria pra atender aí, deixa bem claro pra vocês, você que tá falando que o cara nem vai fechar a empresa, não tem que fechar a empresa, não. Me procura aí que eu vou te ajudar a levantar essa empresa pra você mais rapidinho, tá bom, minha linda? Jussiene, 25 anos, estou gestando o bebê previsto para agosto e esse bebê não mostra o que é. Me ajuda. O que você tem que fazer é levantar a cabeça, cuidar do seu lado espiritual, valorizar um pouco mais a pessoa, você vai estar super bem, é o ano que você tá a volta por cima, é o ano que você crescer, tá? A hora que você quiser saber alguma questão de bebê, você entra em contato comigo fora do... 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 o que que eu tô falando aqui? Fora do... 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 do Facebook, inbox. Fala comigo, inbox, eu te oriento, eu te oriento que é melhor pra você, tá bom, querido? É o meu pessoal, tá mais perdido que eu. Eu tô aqui dando a possibilidade pra vocês, ninguém sabe, dá like, eu falo pra vocês, tá lá? Sebastiana da Silva, 56 anos, ela diz que tem muita dor no corpo, mora em Cabo Frio. Sebastiana, preste atenção, eu vou fazer pra você, você vai entrar ao vivo, pessoal, aí dizer pra mim, desmentindo eu, tá bom? coloca a sua mão, você tem a dor, aliás, você de toda parte do Brasil e o mundo, você que tá acompanhando o carinho, tem dor no corpo, nesse momento, se você tiver fé, é um minutinho só. Deus Pai, Deus Poderoso, orar por essa filha aqui nesse momento, que essa inserção de mão, você é tirada no momento desse momento, a dor, de outra parte, você precisou de ter dor no corpo, na carne, na pele, nos olhos, no filho, no rio, essa pessoa que tem um caroço, essa pessoa que tá gosteado, essa pessoa que nesse momento tá preocupada que amanhã tem uma audiência, essa pessoa que amanhã tá preocupada porque amanhã tem uma grande audiência, preocupada em ganhar ou perder, eu peço ao Senhor que ajude essa pessoa, essa pessoa que nesse momento tá enfermo do outro lado e agora, essa pessoa que tem uma grande dor, que não passa por nada, essa pessoa que tá desesperada pelo médico, essa pessoa que tá enfermozinho em Jesus, essa pessoa que nesse momento acredite em Deus, essa pessoa que olha, olha na sua cara Jesus, mas não acredita no Senhor, mas mostre pra essa pessoa, dá-lhe uma sacudida nessa pessoa agora a partir desse momento, faz com que essa pessoa acredite na sua palavra, na sua glória, em nome do Espírito Santo, mostre pra essa pessoa que o Senhor pode fazer essa pessoa curar, como eu acredito que eu estou curado nesse momento, eu peço ao Senhor nesse momento que ajude essas pessoas, que ajude essa pessoa que nesse momento tá sofrendo, meu Pai, ajude essa pessoa que nesse momento acredita na sua palavra, em nome do Espírito Santo, procure a dor, e liga aqui, entre em contato, liga não, entre em contato é pelo zap agora, pelo zap não, por onde tá falando, você tá lá e vem agora, tá bom? Que Deus abençoe e diz, amém, amém, Jesus, tá? Vamos para o nosso consulho, Mariana Cascalhais, Mariana, gostaria de saber se vou ficar no emprego onde estou ou se corro o risco de perder e se arranjo outro. Repete o nome dela. Mariana Cascalhais. Eu não vou falar o seu nome, porque eu tenho que falar, viu? 27 anos. De onde ela é? Portugal. Portugal, ô cidade linda, ô país maravilhoso, gente, quero falar pra vocês de Portugal, tá chovendo gente em Portugal, se eu hoje quisesse falar, o dia inteiro hoje, só pra falar em Portugal, eu falaria Espanha, Alemanha, Suíça, pessoal de várias partes do Brasil, que ele fala ali no mundo, que ele fala com o Carlinhos, muito obrigado pra vocês aí em português, aqui eu admiro muito, tenho o maior carinho por vocês, que Deus abençoe vocês aí, é você que ele acabou de falar, seu nome é que eu não sei falar, Mariana. Deixo pra você, Mariana, preste atenção, tudo que você vier buscar, a partir do mês 4, você vai conseguir, mas com dignidade, com essa mulher que você é, forte, guerreira, que não desanima da vida, para de achar que o mundo acabou, até pouco assim, eu tava triste no canto, aí pensei, ô meu Deus, só tem 6 meses de vida, 7 meses de vida, eu tô melhor que você imagina, e vou mostrar pra vocês, todos os primeiros documentos, que eu não estava com problema, e os últimos documentos, que eu fiz exame, que não vai dar nada, e vou mostrar pra vocês, e você que tá do outro lado, também vai curar, junto comigo, com o tratamento alternativo, tá, e Deus é grande na sua obra, na sua causa, você vai dar a volta por cima, pode esperar, o que você perguntou, você vai conseguir, você vai dar a volta por cima, tá bom minha linda, que Deus abençoe. Kátia Kirsch, 36 anos, quero engravidar, e esse ano, já tenho um garoto de 14. A gravidez pra esse ano, não vejo, não, quer dizer, não vejo pra esse tempo agora, a gravidez já vem acontecer pra você, no mês 8, no mês 9, e se você fizer antes, me avisa, que eu vou mostrar pra vocês, se eu falo, se eu não falo, a partir do mês 8, no mês 9, você vai passar o final do ano, o tráfego, isso eu tenho certeza, tá, e pode preparar, que tem uma menina vindo por aí, tá bom, e ainda mais, dá mais carinho pro namorado, marido, ai, isso é muito ruim, vai terminar, ai, que o povo também não manda, caiu, como sempre, ó, se vocês não mandar o endereço, onde vocês é, se vocês não falam, onde vocês é, bota um dado, gente, eu sou da Itália, eu sou da Alemanha, eu sou aqui do Brasil, eu sou da rua, eu sou da cidade tal, a idade, não a data, a idade, data de nascimento, me dedicaria, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, eu sou uma pessoa, analfabeto, Edilson Ferreira, 58 anos, Edilson Ferreira, 58 anos, nem parece ter idade, tá menino, já conheceu, já te conheceu, e pede uma previsão na área financeira, 4, 5, toma cuidado com as pessoas, acredite um pouco mais em você mesmo, com mais a tia de dentro, você não precisa nem indicar para você o que você precisa, você já é um leão, você busca a sua cabeça, como da tua boa, um abraço, meu irmão. Viviane Barreto, me responde, por favor, vou me aposentar esse ano, vou ter minha sonhada casa, quando? Viviane, 51 anos de São Paulo. Viviane, 51 anos, Barretos, de São Paulo, eu estarei em São Paulo logo logo, e você pode falar para você uma coisa, a aposentadoria está vindo aí logo, pode acreditar que vai estar logo se aposentado. Marisol, tenho 62 anos, gostaria de saber da minha vida financeira, e se vou vender meu imóvel. Você vai conseguir vender seu imóvel entre o mês 7 e o mês 8, mas tem que ter paciência com você próprio. Em relação aos seus negócios, você vai dar muito bem, é só ter paciência com você próprio, você anda muito fora de você, senhora. Tem dia que você está agoniada, desde ela que tem uma cabeça voando, você faz um pranque do planeta, e aí você fica agoniado. Nada para você, não serve um tempo para cá. É só acreditar a Deus. Assista uma missa, se não estiver assistindo, que é muito bom, viu? Leva, vai passear. Aliás, você que está na minha live aí, se você tiver vontade, gostar, acredita em Deus, procura uma missa, vai assistir uma missa, você só tem tempo, você não tem tempo para você, não tem tempo para Deus. E será que você quer ser feliz desse jeito? Só lembra de Deus, não, você precisa? O pessoal pede oração, mas não ora junto. Tem muita gente que pede oração, carinho, ora por mim. Mas ele não sabe, ele nem ora com a gente. Tem uns que dede com um cavalo, levanta com um jumento. É isso mesmo. Então, gente, pelo amor de Deus, levante a cabeça, vai buscar, você vai conseguir com fé. Se eu for colocar na balança todo o meu sofrimento, de vida amorosa, das pessoas que falam, não admitam, você fala mal de mim. Só tem gente que, quando mesmo praticando e usam a falsidade, não nem trabalhava mais. Então, acorda. Os maiores inimigos da gente estão do seu lado. Às vezes está deitado no lado dos inimigos, você não sabe. Isso é a minha vida. Então, se você hoje acha que você é uma pessoa que é sofredor, que o seu negócio não anda, o inimigo está do teu lado, você não sabe. Eu desde que eu levantava o inimigo, levantava o inimigo. Então, levanta a cabeça. Os amigos da gente hoje é Deus. Acorda para a vida. Amigo é Deus. O resto é colega. Vou dar um exemplo para você, doutorado aí. Você tem o melhor amigo seu, que você arruma para ele, depois você arruma 50 reais, a mãe está no meu amigo. O dia que você falar que você não tem uns 50 reais para arrumar para ele, ele passa a ser seu inimigo. Do nada. E se você arrumar uma quantidade boa de dinheiro para ele, ele passa a não te pagar e fecha a cara contigo. É isso que eu estou te falando. Então, busque Deus. Deus é seu amigo. Se você tiver um cachorro virado na sua casa, dá mais valor a ele do que qualquer pessoa que tem o lado. Você vai ser o cara mais feliz do mundo. Ah, eu estou aprendendo a viver. Ah, eu estou aprendendo. O vidente de carinha agora está que nem coelho. É um olho na visão e um olho onde eu vou pisar. Então, faça isso. Se você mora em uma rua, atropessa todo dia naquela rua que você passa, Deus quer falar para você. Muda de caminho. Se você não... Não pensa você porque você tem uma boa casa maravilhosa. Ah, eu tenho uma casa maravilhosa. Você não está feliz na casa. Adianta alguma coisa? Ah, eu sonhava em ter meu apartamento e hoje eu não estou feliz no meu apartamento. O que você está fazendo aí? Então, troca por outra coisa e vai mudar desse lugar. Não indica você jogar o que é seu fora para outras coisas. Tem que vender, mas de um e outra coisa você comprar em outro lugar e você está bem. Você está entendendo? Então, não troque seu tempo. não mude seu tempo no caso de bens. Porque o bem hoje, você tem hoje e não tem amanhã. E a felicidade é tudo na vida da gente. Eloísa Hernandes, Uberaba, ela tem 60 anos e quer saber sobre a causa na justiça. Eloísa Hernandes e Uberaba, linda, maravilhosa. Lão, logo, eu estaria em Uberaba também. Quero conhecer a cidade linda, maravilhosa. Deixar bem claro para você que você vai conseguir a causa na justiça. Está lá no mês 4, mês 5. Se atrasar alguma coisinha até o meio do mês 6. Levante a cabeça e você vai dar a volta para o si, minha linda. Está bombando esse trem aí, Fih? Está, demais. Pegando fogo o trem. Gertrudes, 59 anos, Ponta Grossa. Quero saber se eu vou vencer o processo e receber meu dinheiro. Amor e saúde. Claro, vida amorosa em primeiro lugar. Primeiro você é uma dama, né? Uma mulher linda, tem idade, nem parece a idade que você tem. A Gertrudes aí de Cascavel. Ponta Grossa. Ponta Grossa, é maravilhosa, pertinho da gente aí. Olha, maravilha. Vai dar a volta por cima assim, também você tem competência porque você é maravilhosa, você é do bem. Falta ser feliz. alguém que te pegue na tua mão, te leva pra passear, te leva no cinema, te curta você como mulher, mas bonita você é. Está entendendo? Vai dar a volta por cima e vai conseguir isso para o seu objetivo. Esse ano é o momento que você prosperar e só depende de você mesmo. Está bom? Miriam, ela mora no Japão e quer saber o que você tem para falar para ela. A Miriam é linda, maravilhosa, dessa manzinha. Bonita, bonita, não foi o que eu falei não, viu? A idade nem parece a idade que tem. Uma grande mulher, uma grande companheira, uma pessoa de ouro que não nasceu para ser pobre, que tem tudo e nada ao mesmo tempo, vai brilhar muito, muito cuidado. Já deu o nome de alguma cidade no Japão que vai ter problemas em área de riscos. Presta atenção. E lembrar você, você vai crescer muito. Tem muita coisa boa vindo para você, para a tua família. Financeiramente, esse ano, será o ano da tua vida a partir do mês 4, mês 5. Toma cuidado. Veja uma perda na família que não está do teu lado no momento. Então, se prepara aí que o senhor tem um ano de perda até o final do ano. Que Deus te abençoe, Miriam. Boa sorte para vocês japoneses aí, para vocês brasileiros. Me indica o trabalho do Carlinhos que eu estou fazendo agora. Como é que eu vou dar aquela consulta? Skype. Eu estou dando consulta por Skype. Preste atenção. Eu não mando mensagem. Skype. Vem na minha cara, tá bom? Rose, tenho 42 anos, sou de mandaquari. Já te vi uma vez em Itacolomi. Eu não tenho sorte no amor. De ano é que não tenho ninguém. Já namorei mesmo e ficou só 5 meses. Ela fez um livro que é o nome da mulher? Meio confuso que ela escreveu. O nome dela? É, Rose. De mandaquari? Isso. Pertinho de quem lá? 42 anos. Paraná, Rose, linda, maravilhosa. Menina, tudo que você está fazendo nessa vida hoje tem um porquê. Primeiro que você tem mediunidade, talvez você não saiba e eu vim sabendo. A mediunidade era espontânea. A gente que não dá valor a gente mesmo. Tem muita gente hoje que tem mediunidade grande. mas não consegue sair do lugar. Eu, por isso que eu, Carnes e Dentes, estou construindo um espaço muito grande aí em Itacolumi, próximo a Pucarana, onde vai ter em média 500 e poucas pessoas sentadas, 60 macas, vai fazer sérias cirurgias nas pessoas. Vai em média de todo o Brasil. Médio de todo o Brasil. Pega uma água pra mim. Médio de todo o Brasil. E você pode ser uma das pessoas que vai estar ajudando as pessoas carentes, voluntariamente. Você vai estar pôndo a mão na massa e depois vai aparecer em vários lugares aí o serviço que você fez, o serviço que você está fazendo. Então, esse é o problema espiritual. Cuide de você enquanto é tempo, pare de disputar certas pessoas. Eu vejo pessoas de uma pessoa que passou na sua família, presta atenção, eu vejo gente da família de uma pessoa que passou que passou na tua vida que andou te custando e feitiço no passado. Só que você acredita nos outros, você não sabe se valorizar, qualquer coisa, procure alguém que cuida em você ou me procure que eu te ajudo. Juízo, menina. Boa sorte. A gente manda a Guari. Um abraço pro pessoal do Paraná. Rosimeire. Deixa eu mandar um abraço. Segura a Rosimeire um pouquinho. Trava a Rosimeire. Rosimeire, um minutinho, peraí. Eu quero mandar um abraço pra todas as pessoas, pras redes de hotel aí de Fortaleza. Carlinho vai estar em Fortaleza também. Quero mandar um abraço pro pessoal de ontem. Manda a cidade, gente. Acorda! Acorda o nome da cidade que eu vou estar aí. Campina, semana que vem. Campina, semana que vem. O nome da cidade do Nordeste que eu vou estar lá. Como é o nome? Não, na outra semana é Paraguai. É só falar o nome da cidade. Fala o nome da cidade que eu vou estar. Não sei se eu preciso. Recife. Gente, eu vou estar em Recife. Fortaleza. Já está marcado já. Aracaju. Aracaju. Oh, cidade maravilhosa. Ah, o apresentador ilúcio da Record de Aracaju. A todos os apresentadores aí do SBT. O pessoal da onde? Do Paraguai. Do Paraguai. Então, lembre-se que logo lá o Carlinho estará aí. Quero lembrar você de Minas Gerais, não da cidade de Minas Gerais que eu vou estar lá, gente. É Uberlândia. Uberlândia, gente. Eu estarei em Uberlândia. BH também. E BH. É só se olhar no meu site no www.soscarlinho.com E você que quer conhecer o canal, é o Carlinhos Vidente, não é isso? É Carlinhos Vidente e SOS Carlinhos. Ó, SOS Carlinhos é um canal e Vidente Carlinhos é outro canal. Entre o lado do verso 6, está dando tudo a minha vida e mais previsões está vindo aí. Lembrando você, olha, gente, vocês se preparam os palmeirenses aí que esse ano será um ano de muita grande para os palmeirenses, viu? Em São Paulo, esse ano, não tem para ninguém, viu? É Palmeiras. e lá na frente, isso aí, eu não tenho certeza 100% se é paulista, tá? Mas é quase 99% que você é paulista e daí para frente não vejo o Palmeiras já grande contra o outro campeonato, tá? Vou carinhos, para encerrar, fala só a questão dos 300 reais do Skype que o pessoal fica... Ó, deixa eu falar para você, tem um pessoalzinho no Skype aí, um pessoalzinho que está na live que eles não estão entendendo. Você que fala comigo pela live, claro, você não está pagando nada. e que eu puder falar para você que não é a consulta, eu falo por aqui, para você que vem de longe. Você que fala para o Skype é a pessoa que paga para fazer o Skype, ele me leva para dentro da casa dele, eu passo até mais tempo com ele do que a gente imagina, porque no limite é 21, não tem gente que passa a tempo na meia hora, mas não importa. A pessoa paga 300 reais para fazer essa consulta, mas essa consulta é o único meio que eu tenho para eu ter uma ajuda de você que está do outro lado para que eu possa terminar a minha obra, porque tem gente achando que tem gente fazendo depósito e diz para minhas contas e não é verdade. eu pago hotel, comida em hotel, os lugares que dá para atender, avião, que eu estou aqui em Brasília, mas foi pago avião, não é de graça. O hotel também não foi de graça, você está entendendo? Então, eu quero que você entende que tem gente na live, tem gente que ele vai, eu vou lá na cidade dele, ele é incapaz de ir atrás de mim, porque eu não posso atender na cidade dele sem cobrar nada dele, nem alimento que você vai levar. E se ele tiver uma receita, leva a receita que eu dou remédio. Só que tem gente que ele acha que eu tenho que atender você. ele de graça na live normal, que é do meu gosto, ajudar ele, ajudar ele na cidade que eu vou gratuitamente, já vai nem levar na sexta passa, eu posso atender sem problema nenhum. E ele ainda acha que eu devo estar 20 minutos e meia hora com ele, dando a consulta para ele pelo Scarpe, de graça sim, e eu vou construir como? Eu também, eu como e eu bebo. Então, você que é do outro lado, eu tenho funcionários, as pessoas que me acompanham recebem, você está entendendo? Aí, tem uma senhora por aí, metida, ela chega e fala, ah, mas quem tem a graça que você tem, é que tu tem que ser de graça. Eu vou comer do quê? Eu vou chegar em casa lá para cruzar o braço, fazer graça para a senhora, para todo mundo, eu vou comer o quê? Beber, dormir, eu vou porque eu vou vestir, eu tenho filhos. Eu costumo até responder para as pessoas. Então, eu deixei um grito para responder a vocês, que às vezes são mal educados comigo. Passagem aérea, não aceita ser um negócio. Vou contar para você um negócio. Vou falar para você um negócio. Eu chego na Azul, na Cor, ou na Azul, nas empresas de avião, aí eu vou chegar nessas empresas e falar, ó, eu estou trazendo uma cesta básica para trocar com vocês aqui. Como é que eu vou viajar? Fala para mim o que você quer trabalhar. Então, eu quero lembrar a senhora, que às vezes é um pouco mal educada comigo, às vezes, que não é nem senhora, mas senhora, você já entra para me perturbar a minha vida. Então, eu vejo se o cara entende. A senhora come, a senhora trabalha, a senhora tem família que trabalha, eu também, é um meio de eu trabalhar. Como eu sou a pessoa que viaja o Brasil inteiro, eu tenho que ter um meio de sobreviver também. Então, o que eu faço? Em nenhum momento, eu deixei de fazer um trabalho solidário, de matar a fome das pessoas, de doar cesta básica às pessoas que precisam. Em nenhum momento, o que eu dedicar nisso, mudou a minha vida de trabalho. Todas as pessoas que vêm até mim, gente, ele traz uma cesta básica ou cinco brinquedos de 18 a 20 reais. Você dedica também. e dedica a minha vida às pessoas. E se a pessoa não tiver condição de comprar e comprar nada disso, ele pode vir, como aqui hoje atendeu um monte de gente. Passou aqui mais ou menos umas 20 pessoas hoje. Quem está levando, você tem uma ideia, trouxeram a receita, o carinho, nós gastamos aqui hoje mais de 2.500 reais de remédio. Pessoas que trouxeram a receita e não tinham que pagar a consulta, ainda trouxeram a receita. Cadeira de roda. Cadeira de roda. Uma cadeira de roda, hoje eu custo 600, 700 reais. Nós tomamos 3 aqui hoje. Então, eu quero que vocês entendam que eu também não posso fazer bebê. Meu Deus, eu tenho que comer. Eu tenho filho do outro lado lá que precisa de comer, beber, que estuda, que precisa de um caderno. Então, o que eu fiz? Eu já usei o Skype para receber os perguntas. Não, não sei aí, cara. O Skype. Eu já usei o Skype para que eu possa dar consulta para quem pode pagar a distância, para quem não pode ter mim. Tem gente no meu lado da minha casa que não pode ir lá com vergonha dos vizinhos e falar. Ele faz Skype e ele me ajuda esses dinheiros. 300 reais você paga aí. Se você entrar em alguns canais aí, você vai ver gente que cobrou 1.000, 1.500. Se eu coloco uma banquinha, só para você entender, não tem praça. Eu falo que quer 2.000 reais na consulta, o pessoal me paga. Mas eu sou desonesto em dizer isso, entendeu? Aí eu estou sendo canária. Eu estou só pedindo ajuda por causa do meu espaço que eu estou construindo e que logo, logo você vai poder participar. Até mesmo assim, aí fala a mão de mim, na internet. Tem gente cobrando 15 minutos de oração. Ó, sem querer falar para vocês quem é que eu não quero me envolver. O pessoal vai ser polêmico com isso aí. Tem gente cobrando 500 reais uma consulta para fazer oração. 15 minutos. 15 minutos em uma oração. Se aumentar, vai para 1.000. É isso mesmo. 500 reais para fazer uma oração. Isso aí não é coisa de Deus. Então, deixa eu pedir para a senhora. Tenta levantar quem é, aí a senhora vai, liga para essas pessoas falando e reclamando deles. Ah, a senhora que não sabe ainda, vem para mais pertinho e se não está precisando de negócio. Se a senhora quiser saber mais, liga a televisão da senhora de madrugada aí, a senhora vai ver coisa do arco da velha. E tem que encontrar aqui esse povo, por gentileza, pergunta para onde vai o dinheiro de milhões que pega. Tempos e mais templos. Igreja e mais igreja. Pergunta se eles compraram, deram um kit de alimento para alguém. Agora, se a senhora perguntar para o Carlinhos, amanhã eu vou filmar, vou colocar na internet todo o alimento que nós recadamos aqui, vou mandar meu pessoal colocar esse alimento aonde eu passo para mostrar para a senhora, que será entregue, daqui vai ser entregue para a mãe dos lixão. Sabe o que é mãe dos lixão, um pessoal que vive num lixo, catar um lixo e não tem o que comer. Que até isso, o governo daqui de Brasília, com a incompetência que ele tem, ele teve a capacidade de tirar o serviço da pessoa. Você é pobre, é verdade. Mas se tirasse o pessoal porque o lixão estava pro jicano, mas desse emprego para o povo, ele não. Ele já foi lá desmanchou e está por isso. E quer se reeleger ainda. Vocês estão entendendo? O tal de Gutenberg. Então, é uma vergonha. Então, quero lembrar, senhora, que você não sabe, liga 3h1 de madrugada e você vai saber de onde que eu estou falando. Tá bom? É só isso. E eu, vocês que gostam de mim, que me amam, que me acompanham, que sabem do meu trabalho, respeitam o meu trabalho, eu estou com vocês sempre. Põe contar comigo. Se você entrar em contato na internet aí agora, Carlinho, eu estou precisando comprar uma cesta básica. Carlinho, eu não tenho que comer dentro de casa, o Carlinho vai ajudar vocês. Pode ter certeza disso? Fala que tem monte de gente aí me detonando, falando que depois que eu entrei você está cobrando dinheiro. Tem gente falando comigo que é o culpado. É. Aliás, que eu se pegue na rua, dá um curo nele, viu? Mas não é não. É que, na verdade, o Mildo via a vida que eu tinha. Eu ajudava todo mundo e às vezes eu tinha que pegar dinheiro emprestado para poder pagar avião, pagar viagem, nem todo mundo me dá. Não pensem vocês que eu ganho viagem por isso que nenhum não. Eu não ganho viagem de ninguém. Tem uma boca suja por aí que eu falo, Carlinho, eu não ganho nada de ninguém. O que eu ganho, eu falo com vocês, eu olho no olho. Eu não peço para vocês que eu creio de celular, eu não perturbo ninguém. Eu estou do lado de vocês e pode contar comigo. Se você estiver passando necessidade em qualquer parte do Brasil e mandar o endereço, eu mando alguém te entregar a cesta para você, aonde você estiver. Porque eu já passei fome, perdi cinco mil passando fome, por isso eu me dedico a vocês. Só que tem gente que não respeita, não entende isso. Gente, fique com Deus. Amanhã de manhã, seis e meia da manhã, vidente Carlinhos, vai estar ao vivo para você que está desempregado, você que é caminhoneiro, você que está passando um momento difícil, você que está com problema com saúde. Eu vou mostrar para vocês. Vocês lembram que eu tinha uma tua cifra? vocês lembram da tosinha? Vocês lembram que eu ficava toda hora com a tosinha seca e enjoada? Vocês lembram disso? Muita gente reclama, ai Carlinhos, que tosse seca. Vocês lembram que eu estava emagrecendo por três semanas? Eu tinha perdido mais de 12 quilos. Vocês lembram disso que eu estava fazendo mais atrás? Eu voltei a engordar. Vocês sabiam? Ah, deixa eu contar o seis. Eu abri um blusizando que eu nem mostrei o médico ainda. Que aliás, se você mostrar segunda-feira passada, eu não dei o médico que foi trabalhar, preguiçoso. Aí, eu tenho nove e pronto. Dos nove, eu abri um. Aí, um daqueles exames estava escrito assim, apenas vejam o inchaço no esôfago. Vejam o inchaço no esôfago e nada mais do que não é C.A. Olha, gente, é obra de Deus. Eu vou mostrar para vocês os dois exames que foi feito. Tem duas empresas famosas. Vou fechar aqui porque o clima está bem difícil aqui, gente. Já falo para vocês, aguenta aí, peraí. fecha para mim, Valdeir. Vai. Fecha aí, fecha para mim. Fecha para mim. Desculpa, gente. Ele está em uma área aqui e passou um cidadão que acabou no mundo. Perdoa, desculpa, tá? Lamentavelmente. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa porque assim, a gente tem que falar com a dona mulher lá de... a esposa do cidadão lá de Curitiba que ele é o problema, viu? Não sei como é que ela está casada com ele, viu? É assim, vai lá dentro do gato branco, tá? Valdeiro está aqui. Então, gente, deixa eu passar para vocês. Com certeza, amanhã você vai ser empregado e tem dor no corpo, na pele, está com seu emprego. Amanhã, mais uma live para vocês de manhã e uma oração bem pesada. E na parte da tarde, mais uma e a noite também. Amo vocês, sou apaixonado por vocês. Nada eu seria se não tivesse vocês comigo. Muito obrigado pelo carinho. Desculpe de às vezes eu ficar nervoso na internet, tá bom? Deus abençoe a vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.